Ah, ei, ah, 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 maravilha Tudo bom, tudo bom Saudade é foda, dor que fica perto O peito aqui me dividi pela metade A cada um que vi partir, lembrei do sonho De fazer um funk bolado, ganhar dinheiro adotado Um dia, seu dono do mar, foi ontem Época de praça, geral louco, subconsciente Grava imagem, sangue, amigo louco, mundo escroco Tem puta inocência, a gente aceita sempre pacientemente O gueto é escuro, estreito e torto Começou no beck a brinca, quando ainda ninguém visava Nada além de tinta e gata linda, água limpa no brédio tinha Eu lembro, irmão, enxergava o paraíso, o chapadão jogando altinha Mas a idade bate, a vaidade clima Quem tem base sobe, quem não tem se pode ficar Neguinho queria fita, bagulho bolado Vai que virou carro, que virou supermercado O olho cresce na medida em que aparece joia Catete, lap, glória, o bonde ali é foda Aron, cadê você? Rogério, na cadeia, chora Junto contra o B Que estaria muito melhor jogando bola Só pra contar a história Um milhão de parada Tretas sérias, falta o quente Várias guia arrebentada Que ninguém tá mais em casa Catete é o piripaque O que era beck, virou craque A juventude tá internada Essa vai pro... Essa vai pro... Pros manos do catete Pros manos do catete, tá ligado? Muita história aconteceu por ali E porra, não dá pra ignorar, sacou? Uma humilde mensagem Aos manos do catete É nór Wuuuh! Tchau, tchau.